Opa queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra esse canal do YouTube E hoje eu tô muito feliz porque eu já tô aqui na minha instituição de ensino Onde eu estudo, eu faço a minha faculdade de publicidade e propaganda E eu queria gravar um vídeo pra vocês mostrando como funciona uma agência de publicidade Mas eu não queria tá sentada lá no batente da minha casa Falando só com vocês, eu queria realmente trazer a galera que tá aqui na agência experimental da faculdade Que inclusive eu participei ano passado em 2017.1 e.2 E foi uma experiência muito incrível E eu queria trazer pra vocês pra mostrar cada departamento, o que cada departamento faz Eu sei que muita gente aí do lado também quer fazer faculdade Eu tá na dúvida da faculdade e eu quero saber o que é que eu faço na agência de publicidade Então vem comigo que eu já vou te mostrar o que é que acontece lá, quais são os departamentos O que é que você faz e os bafos que acontece lá dentro, então vamos lá Mas antes de entrar realmente aqui pra mostrar a vocês todos os setores da agência de publicidade Eu tinha falado antes com o pessoal e falei com a minha coordenadora Que foi minha coordenadora do período passado Algumas pessoas não se sentem confortáveis pra falar dentro da câmera Eu super respeitei isso Aqui o objetivo do canal é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis Eu jamais queria sentir que as pessoas não estivessem confortáveis com elas mesmas Diante de uma câmera, tá? Então vamos lá comigo pra saber todos os departamentos da agência Se é pra começar, falando sobre a publicidade e propaganda Vamos começar pelo primeiro departamento, que é o departamento de atendimento Então vai amiga, te apresentar aí pro povo E aí galera, eu sou Carol, atendimento aqui da agência Eu faço de tudo, estou atrasadíssima, mal compadíssima E vocês estão aqui gravando comigo porque tem que ajudar a Fias Modas Vai amiga, explica pro pessoal de casa o que é que um atendimento faz na agência de publicidade Então a gente conversa com clientes, traz o problema do cliente aqui pra agência e tenta resolver De maneira geral, atendimento faz o que? Eu sou um cliente e eu te, olha, preciso de pessoas que me ajudem nas minhas redes sociais Porque eu tô com um problema Aí eu faço seu briefing, vamos ver seu problema Procurar uma solução e guiar você para o melhor Pro melhor caminho Assim, o cliente chega pra agência e conversa com Carol E daí Carol vai destrinchar pros outros setores da agência O que eles têm que fazer? O briefing, pra quem não sabe, é um documento que Carol elabora Acaba elabora, a galera atendimento elabora Com todas as informações O problema é esse, o cliente gosta disso, o cliente não quer isso Vamos tentar solucionar desse jeito E daí manda pra o próximo departamento que eu vou falar em breve com vocês E quando ficar pronto, eu envio de novo pro cliente pra... Isso, pra saber se ele aprova e tal Como é que vocês aqui dentro da agência, quando vocês vão trabalhando Como é que vocês mandam mensagem pro outro, mandam e-mail e tal Vocês mandam um famosinho... Pitch, pedido interno de trabalho Que nele contém tudo que eles precisam, o tipo de trabalho Que cada um vai fazer E quando vai fazer, o prazo também tem o briefing E é basicamente isso, né O atendimento, ele é meio que a ponte entre o cliente e a agência Ela meio que pega a bomba que o cliente traz E joga a bomba pros outros setores aqui da agência E é basicamente... A julgada A julgada A julgada O atendimento é um saco no momento e não, o que eu passo por isso É assim que faz Uma pessoa que tá no parou o trabalho pra se dar É assim que faz E é isso, vamos passar pro próximo departamento Aqui agora com a galera de criação, que é a galera que eu faço parte Então vai, que cada um comece se apresentando Vamos começar por aqui Comece se apresentando pessoal Bom, meu nome é tu, eu sou o D.A. aqui E sou o D.A. aqui E sou o D.A. aqui E trabalha muito E trabalha muito Eu sou Stéphane, redatora e escrevo muito Eu sou da sua colônia ou sou da parte de criação do D.A. aqui? Sim, e eu sou o D.A. aqui na igreja, eu sou a partilha de arte também Porque eu também trabalho numa agência, tá? É, na parte aqui da agência do setor de criação O trabalho é uma dupla de criação Que é como a gente costuma falar No caso, a galera do D.A. aqui são eles dois Com o Stéphane, que é a redatora E eles ficam lá responsáveis por toda a parte visual Que é a parte do que, se a gente vê lá Ah, que se bonitinha E ela fica toda responsável pelo texto Então vamos lá Vamos começar pelo D.A. Desculpa, Stéphane Mas vamos começar pelo D.A. que é a parte que eu tô Quando o briefing chega pra vocês Qual é o maior problema que vocês já tiveram, assim Pra identificar, pra fazer uma arte? Sim, os outros não podem dizer melhor essa parte Porque eles têm muitos que são alguns que já foram citados Ah, sim Os acordistas que têm que achar imagem, imagem bem mais free Sim, sim, sim É o barulho de todo o D.A. não é só banco de imagem free Que tem uma relação com o que eu tenho a proporção Eu faço muita questão dos vídeos Sim E quando é vídeo grátis E atriz sonora grátis também Você tem que ter um trabalho muito grande de pesquisa O banco de dados, o banco de imagens aqui no momento É muito limitado Então muitas vezes a gente tem que criar nossas próprias imagens Nós temos que fazer nossas próprias stocks pra trabalhar Porque quando a gente não encontra aquela imagem Que a gente fica no nosso trabalho A gente tem que Tem que dar o jeito pra ele não ver o trabalho Porque quando o vídeo tá ali você tem que atender Você tem que atender e você tem que fazer o mais rápido possível Porque se você ir acumulando Vai acumulando mais e mais pra ter muita coisa Vai acumulando mais e mais pra ter muita coisa Vai acumulando mais e mais pra ter muita coisa Vai acumulando mais e mais pra ter muita coisa E o deadline é apertadinho Sim, sim, porque todo é pra outro É pra outro Carol manda um pitch urgentíssimo É, porque o meu cara é todos urgente A gente tem um mês de criação de marca que também é o grande Ai, imagina Vocês já fizeram alguma logo? Ai, gente Não é pra nada, mas eu odeio fazer logo, eu odeio Eu acho que quando você pega o cliente O cliente chegou Eu já tenho uma marca, eu já tenho isso Eu sei isso aqui Massa Chega um cliente na agência que não sabe o que quer da vida Você tem que dar o norte a ele Tem que defender a sua linha criativa de criação de logo E por que isso? Escolher essa cor por conta desse O pessoal aqui não tem que ter um contato Sim Acha que não é só você quer É, sim Mas não é só isso Você tem que ver a questão da inequidade no mundo todo O que é que ela quer passar? A ideologia por trás E você resumir tudo isso em um símbolo Pegar, tipo, todo um conceito e tal E colocar, tipo, é isso aqui, sabe? Como as grandes marcas que a gente conhece O MAC, a MAC E tantas outras marcas que a gente conhece Tem um conceito ali Não é só, ah, vou fazer As vezes as pessoas pensam assim, né? Eu vou pegar uma marcazinha Vou fazer um risquinho aqui E pronto Não, tem toda uma pesquisa Tem todo um conceito Transformar conceito em forma de imagem Que aumenta um pouco complicado Então vamos Stephanie Mas a senhora agora Que a senhora tá muito atenta aí Me diga o que a senhora faz aqui na agência Eu escrevo, né, gente? Basicamente, só escrevo Escrevo Quando chega pra, beleza Chega o pique pra vocês E daí o que é que tu faz? Tu faz todos os textos Desde o começo dos textos de apoio Até os legendas e tal? Não, o texto de apoio É com os meninos de vida social Eu faço, geralmente, texto pra arte Com uma pegada mais Que venda em cada cliente Que venda a sua pegada, né? Exatamente E aí você tem que pesquisar na internet Porque você não conhece aquilo A gente acaba saindo, meu, que dá a bolha da gente Com certeza, total É isso aqui na gente Ah, sempre foi acostumado com isso Não, não é só isso aqui É muita coisa que tem que não fazer aqui no cliente É tipo tudo A gente tem um cliente que é uma veterinária E outro dia eu me peguei pesquisando sobre a doença Só que a minha criança Não é coisa, eu deixei Tipo, você, isso é bom que a caminha enriquecendo Não só a Stephanie Que ela pesquisa muito, fica mais necessária Mas também quando o menino de DA Que a gente acaba pesquisando muito Tem que ver referência, né? Tem que achar que é a questão Porque se fosse uma pessoa somente Então o trabalho é em que tem muito grande Sim Ela tem texto, a gente com a arte A gente que ajuda Ela tem texto, ela ajuda a gente com a arte Às vezes são textos muito grandes Ai, devido aí, menina É realmente, a dupla de criação, né? Assim que tá, o DA com o redator E essa energia, essa troca que a gente faz E ter a galera de DA junto é muito importante Até porque se for criativo vai sair tudo dali Por isso que é um... Porque tem que sair dali, sabe? Se inover essa conexão Sim É ficar uma imagem que colar o texto Sim, sim É, não é o que compõe, sabe? Não tem nada pra você fazer uma coisa que não colite o texto Que o setor de criação é babado, viu? Mano, se quiser, é muita coragem E é isso, obrigada por minha adoração aqui Vamos agora pro setor de mídias Sociais, que é que muita gente pensa Que é maravilhoso Eu só posto a foto no Instagram Mas não é, vamos Bora, eu quero que cada um se apresente E começa por aqui Então, meu nome é Celso Sou social media aqui da Semente Meu nome é Rafael Também sou social media aqui da Semente O que é que basicamente o media social faz? Então, é um processo um pouco maior Do que simplesmente fazer a postagem Nas redes sociais Instagram Do que afins Na verdade, nós temos A gente faz um planejamento Os clientes, além da própria Semente Nós temos outros clientes Nós fazemos um planejamento Todo detalhado Do que vai ser no mês O horário E tal Cada dia da semana Tentar dadas comemorativas Pra não deixar nada passar em branco E por aí tá Então chega um cliente Um cliente novo Zerado Ó, eu quero criar uma marca Passou pra uma galera de ideia E todo mundo tá resolvendo os bafos E aí o que a família faz? Quando tem dia zerado Não tem nem rede social A gente começa com a parte de fato De tentar inserir ele no meio social mesmo As redes sociais A gente começa criando as duas principais plataformas hoje De rede social Que é o Instagram e o Facebook Pra tentar tornar, penetrá-lo nesse segmento Colocar no segmento dele, né? E daí o cliente não tem nada E daí você tem que planejar tudo do mês Assim Tudo A gente começa principalmente logo Com a parte de apresentação Quem é ele? O que ele faz? O endereço dele? Pra depois a gente começar a planejar O que? Vamos ver É como se fosse uma apresentação Tipo, de... Da faculdade Você tá apresentando Ah, eu sou isso É inserir realmente o cliente Isso No mercado E falar pras pessoas Que vão seguir ele Tá ali, entendo E acompanhando o serviço dele, né? Vamos supor Vocês postaram alguma coisa E o cliente apagou as redes sociais E ninguém sabia como foi Que aquela postagem Tinha sido apagada Já aconteceu o fato De a gente estar organizando O feed de uma cor E aí uma determinada pessoa Acaba publicando uma foto Com a cor nada a ver com o feed Que não tinha tanto contexto Com o que tava E se o mídia social fica Meu Deus, meu trabalho todo Jogado Tão lindo Eu acho que o mídia social Não se liga tanto Logicamente com o atendimento Mas ele pega Muita parte de planejamento Porque vocês planejam Todo mês do cliente e tal E manda Detalhe, né? É assim Além das sementes Nós temos clientes Que não tem nada a ver Do nosso contexto De publicidade Que é só uma loucura Principalmente pra fazer O planejamento Porque imagina assim O nosso campo de conhecimento Que é a publicidade Lógico que a gente domina A gente sabe Mas assim Você pegar um cliente Como nós temos aqui Dermatologista Medicina veterinária Fonoviólogo Muita galera de saúde De abrir o próprio vocês Muita galera de saúde E acabar saindo da zona Meio de conforto, né? Sim, tá Tem que pesquisar Tem que correr atrás E ter dermatologia mesmo Ir lá atrás das doenças E tem lá Falta de verdura De tudo E o pessoal vem Da retorno Querer diagnóstico online E aí a gente fica Diagnóstico online Sério? Sim É bem complicado E vocês ficam muito tempo No Instagram Mas no Instagram Eu falo assim Instagram de maneira geral Que é uma rede social O celular Passa a fazer assim Isso Faz o corpo Você tá ali com você Mas aí vocês veem Vocês tiram preso Vocês mandam pra galera De criação Que já aconteceu comigo Pessoal Ó, é isso aqui Tenta seguir essa linha Porque daí Pegando referências A tendência A gente tem que tá acompanhando O mercado Minha social é um close Mas é um close Você vai ficar onde Eu tô tinha uma linha Dependendo Eu acordo A primeira é close O celular Meu celular São notificações Que não param Dos clientes Cinco Cinco Porque só dá cinco No Instagram Só dá seis E dá cinco Mas não agar mais São seis Além da sua Tem que as outras E eu acho que é isso Obrigada por meus adorarem Nessa De maneira geral Eu vou explicar pra vocês Como é que funciona O departamento de produção O que é que eles fazem A galera de produção De maneira geral A galera de produção Eles produzem aquilo Que a galera de criação Mandou Mas vamos lá O atendimento Vai passar o kit Pra galera de criação A galera de criação Vai avalar no kit E vai mandar pra galera de produção O pessoal de produção Vai entrar em contato Com gráfica Com outras empresas Pra terceirizar isso Ou seja Se é pra imprimir um banner Vai entrar em contato Com a gráfica Pra saber o preço Pra dar tudo direitinho Pra jogar pro atendimento A informação Pra atendimento Falar pro cliente Se dá pra provar Manda rodar Basicamente o pessoal De produção é isso Eles produzem o que foi feito E é isso A galera de produção faz Então é isso meus amores Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo Que ele tenha servido de lição Pra você Que tá do outro lado da tela Quer saber como funciona A agência de publicidade E não faz a mínima noção De quais são os setores O que cada setor faz Eu fiquei bem feliz Com a participação de todo mundo Pra poder me ajudar nessa Eu não queria falar sozinha Quis realmente trazer todo mundo Pra falar Minha experiência é isso Meu desafio é isso Porque eu sou da minha parte de DA Tipo Todas as experiências que eu tive Foi enquanto DA Mas enfim Eu posso trafegar depois Por outros espaços E saber Depois contar um pouco pra vocês Mas de verdade Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então se você gostou Já sabe Deixa um like Pra minha zona de divulgação Não se esquece De me seguir nas redes sociais Tá tudo aí na frente Tá tudo linkado aqui embaixo Tá tudo rica em negreiros E não se esquece De se inscrever no canal E ativar as notificações Porque sempre que eu postar um vídeo novo Vai chegar uma notificação pra você E é isso né Espero de ver se vocês tenham gostado Randei todo mundo aqui Pra tirar foto E meus amores Obrigada por me ajudar Naessa Pra mostrar como funciona Essa publicidade Vou mandar um super beijo Pra todo mundo agora Um super beijo Até a próxima Tchau Tchau